Guarde essa data. No dia 22 de outubro de 2023, Javier Meley pode ser eleito próximo presidente da Argentina. Ele é líder do partido La Libertad Avança, que surge como uma terceira via aos dois partidos políticos que andam revezando o poder na Argentina. Anticomunista de carteirinha formado em economia, ele ficou conhecido nas redes sociais por suas ideias muito radicais. E a grande proposta dele é dolarizar a Argentina. Por que o Javier Meley quer dolarizar a Argentina? Bem, segundo ele, isso vai acabar de vez com a inflação e também vai acabar com a mamata dos políticos. Os caras não vão mais poder imprimir dinheiro nem manipular a economia para comprar votos com propostas populistas. Mas isso é a ideia dele, tá gente? Eu aqui sou só uma simples camponesa alimentando galinho e ordenhando vaca. Não, mentira. Eu sou uma brasileira, estou trabalhando como voluntária numa fazenda de orgânicos nos pampas argentinos. E a ideia desse vídeo é expor o máximo possível os fatos e não teorias ou ideias. Aliás, como é que a gente adora ideia, né? A dolarização é uma ideia, o capitalismo é outra ideia, o comunismo também é uma ideia. É, extrema direita, direita, centrão, esquerda, tudo são ideias. E para discutir especificamente a ideia de dolarização, eu estou aqui com os melhores especialistas no assunto. Porque enquanto o Javier apoia o seu projeto nas teorias super liberalistas desses caras aqui dos Chicago Boys, aqui a gente vai falar com as maravilhosas Chicago Cows. Agora deixa eu apresentar os nossos especialistas. Esse aqui é o Luiz, ali é a Olga e aquela outra lá é a amiga da Olga, a dona vaca. E aí vamos conversar com eles o que eles acham disso tudo. Conta para mim, Luiz, o que você acha disso aqui? Eu adoro que a gente esquece que isso aqui é um pedaço de papel estampado com a cara de um sujeito qualquer. O Luiz não vê valor nenhum nisso. O Luiz prefere grama e o leite da mãe dele. Oi, Luiz. Agora, antes de falar de inflação, a gente precisa entender o que é dinheiro. Dinheiro é sistema de troca. Então tudo começou aqui, trocando ovo por tomate. E a partir daí a gente inventou um papel. E juntos inventamos também que esse papel tinha valor. Já é uma conversão social, a gente junto acredita que é esse pedaço de papel. Que para a Olga e para o Luiz não tem valor nenhum, para a gente tem valor. E agora que a gente já sabe o que é dinheiro, certamente a gente já consegue descobrir o que causa a inflação. O que faz com que o dinheiro perca valor. Será que você consegue juntar a Lé com o Creu? Eu vou aqui desafiar a tua capacidade cognitiva. Então antes de você continuar a assistir esse vídeo, me escreve aqui nos comentários o que causa a inflação. Vamos lá para a resposta? Essa nota aqui de 100 pesos argentinos com a cara da Evita Perón, ela foi criada há 31 anos. E na época que ela foi criada, ela valia 100 dólares. Hoje ela não vale nem 13 centavos de dólar. O que que fez com que o peso argentino perdesse tanto valor ao longo do tempo? A resposta mais óbvia é a inflação. Mas o que que causa a inflação? Eu acho a resposta para essa pergunta bastante complexa. Mas o Javier não. O Javier tem essa resposta na ponta da língua. Segundo ele, as causas da inflação são descontrole dos políticos com as contas públicas, a corrupção generalizada e a criação de benefícios sociais, que são mecanismos de compra de votos do governo populista. Ou seja, o Banco Central, esse que o Javier odeia, sai imprimindo dinheiro à torta e a direito e o resultado é a desvalorização desse próprio dinheiro. Tipo lei de oferta e demanda, sabe? Quanto mais tem de uma coisa, menos ela vale. Agora a verdade seja dita. Não foi o Javier quem inventou tudo isso. O Javier Millet e a sua equipe são influenciados por uma escola de pensamento econômico chamada Escola Austríaca, que privilegia a livre economia e a ação individual das pessoas em detrimento do Estado. Daí vem coisas como liberal, libertário e anarcocapitalista. Inclusive, a escola de pensamento austríaco se tornou bastante popular nos últimos tempos com a galera das criptomoedas. Tipo o Bitcoin, sabe? Então o Javier está surfando na onda de uma ideia que está muito na moda hoje. Nós e as nossas ideias. A gente adora uma ideia. Mas aí vem a pergunta, será que a inflação tem outra explicação além destas? E será que dolarizar a economia da Argentina vai resolver os problemas econômicos do país de uma só vez? Tem gente que diz que sim. Tem gente que diz que não. Se a economia da tua casa já é bastante complexa e você se confunde na hora de pagar boleto, imagina a economia de um país como a Argentina, que inclusive tem dívida pública desde as guerras das Malvinas. E é aqui onde entram as críticas ao Javier. Primeiro que já vai ser super difícil ele conseguir a maioria dos votos para efetivamente conseguir dolarizar o país. Mas digamos que ele consiga dolarizar. Morre o peso, entra o tio Sam. E agora? A inflação vai acabar? Provavelmente sim. Tal como aconteceu com outros países que também dolarizaram sua economia, como El Salvador e Equador. Agora, isso vai solucionar todos os problemas da Argentina? Provavelmente não. O plano do Milley inclui mexer até na poupança dos argentinos. E vamos confessar que ninguém gosta que mexa no seu dinheiro, né? A dolarização também pode deixar o país mais frágil em caso de recessão, que são os momentos em que um governo precisa alterar as taxas de inflação e também emitir dinheiro para controlar a crise. Tipo o que está acontecendo com o dólar e o Banco Central dos Estados Unidos, o FED, né? Agora, isso está bem a par com a escola de pensamento austríaco, que diz que nada deve interferir na economia. Ela se regula por si só. Resumindo, meus amigos. Eu estou aqui na Argentina desde dezembro de 2022 e venho acompanhando, assustada, a queda do peso argentino. Não tem uma pessoa que eu converse que não esteja muito triste com a situação da Argentina. E mesmo que eu, como brasileira, tenha um câmbio mais favorável, não fico feliz de vendo meus amigos tristes. Afinal, quem pode ficar feliz ao ver um amigo infeliz? Então, eu entendo que os argentinos já não confiam mais na velha política e nem no dinheiro do seu próprio país. Entende a desconfiança particularmente generada a partir da crise de 2001. Todo argentino que tem um dinheirinho sobrando, imediatamente dolariza e põe no colchão mesmo, porque aqui os argentinos não acreditam nos bancos. Eles aprenderam uma lição muito dura com um color argentino do passado. Imaginemos uma Argentina distinta. Um país onde os honestos, os que se rompem o lomo trabalhando, saem ganhando. Mientras que os corruptos e os que vivem do trabalho ajeno saem perdendo. Na teoria, o plano de dolarização do Milley parece resolver os problemas da inflação na Argentina. Isso é na teoria. Como será na prática? Quem viver, verá.